Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Estou começando mais um vídeo aqui no canal, gente. No vídeo de hoje eu vou dar uma geral na minha cozinha, vou mudar tudo do lugar. Decidi mudar as coisas lá, gente. Principalmente a geladeira, vou tirar de onde que tá. Porque eu só coloquei a geladeira naquele lado lá porque tava vazando muito, né? Mas tá vazando da mesma forma. Então eu vou voltar a geladeira pra onde tava mesmo. Vou tirar alguns morros também do lugar. Não sei, gente. Vou arrumar um ar. Aí eles vão acompanhando todinha, tá bom? Então, gente, não esqueça de deixar o seu like aí pra mim já. Ativa o sininho de notificação pra ser notificado cada vídeo que eu postar aqui na plataforma. Se for novo ou novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Sou muito grata por cada um de vocês aqui comigo também. Se inscreva no canal também se ainda não for inscrito, tá? E vem fazer parte aqui da família também. Compartilhe o vídeo aí que me ajuda bastante na divulgação do canal. E o meu Instagram, gente, sempre deixo passando aí na telinha pra vocês. E lá na descrição do vídeo também tem o link, né? É só clicar que vai direto pro Instagram, tá? Então é isso, gente. Vamos parar de falação e vamos lá pro vídeo. Bom, gente, ó. Como vocês estão vendo como tá a cozinha agora nesse momento. Eu vou tirar a geladeira desse lado aqui. Agora tô em dúvida. Oi! Quero tirar a geladeira desse lado. Se eu tiro a geladeira desse lado e coloco desse lado aqui. Só que pra isso eu teria que tirar esse micro-ondas daqui, né? É um lugar meio ideal, né? Certo? Pra mim, eu preferia a geladeira desse lado. Mas aí eu teria que fazer muita mudança aqui, né? Ou também, gente, colocar a geladeira desse lado aqui também. Ou colocar aqui, né? Mas eu não gosto muito. Eu não gosto da geladeira muito desse lado, né? Prefiro fogão desse lado. Mas aí eu vou decidindo aqui, né? Como é que vai ser. Tirei os vidrinhos ali de cima. Lavei. Tá tudo aqui secando. Mas é isso aí, gente. Eu vou dar uma bela de uma organizada aqui. E mudar algumas coisinhas e vocês vão acompanhar. Bom, gente. Primeiramente, fui começando aí tirando todos os tapetes aí da cozinha. Como vocês estão vendo, né? A gente vai tirar. Aí eu comecei também a passar pano aí na cozinha. Pra facilitar já. Já fui tirando alguns móveis. Já fui passando pano já também. Pra tirar o ponto que fica, sabe? Quando vou ficar muito tempo o móvel ali parado. Aí eu fui tirando esse pozinho aí também. Aí, gente. Comecei a tirar todos os objetos. Todas as coisas assim de cima do armário. Todas as coisas em cima da geladeira. Em cima dos nichos também. Comecei a tirar também aí a geladeira do lugar já também. Aí eu tirei a geladeira do lugar. Coloquei aí no meio da cozinha. Pra passar um pano aí embaixo. Inclusive, embaixo da geladeira. Tava bem sujo, né? Aí eu tirei bastante aí. Bastante sujeirinha, né? Comecei a arrastar aí a pia também. Arrastar o fogão do lugar. Tirei tudo do lugar. Coloquei tudo no meio da cozinha. Aí eu comecei a colocar a geladeira aí no lugar onde eu decidi que iria ficar. Coloquei nesse canto aí mesmo, né? Passei um mope aí no chão, gente. Porque tá vazando água, né? Da geladeira. Meu esposo tirou um suporte de colher, né? Da parede pra mim. Que eu não tava conseguindo, né? Aí eu passei um paninho de novo. Porque tava cheio de pó, né? E nesse momento aí, gente. Eu comecei já a passar a mangueira por trás da pia. Tirei o escorredor do lugar, que tava atrapalhando. Passei a mangueira por trás da pia aí, como vocês estão vendo. Coloquei o fogão já no lugar também. Coloquei o sifão no lugar também. A pia também no lugar. Coloquei a geladeira no lugar também. E é isso aí, gente. Aí nesse momento eu já comecei a tirar as coisas do armário aí, né? E do micro-ondas também. Coloquei tudo em cima da pia. Tirei tudinho, né? E é isso, gente. Aí vocês vão acompanhando o restante aí. E é isso, gente. E é isso aí. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Aí eu coloquei o... Aí não tem... Não tem problema, né? Aí eu só... Vou colocar todos os meus... Mas... Coloquei as latas... Coloquei... Esse lado aqui... Eu não sei... Mas era... É isso aí... Aí eu coloquei... Esse negócio... Aí... Aí... Eu coloquei... E... E aí... Eu gostei bastante... Aí... Eu coloquei... Prato... Assim... Assim... Eu coloquei... Desse lado... Eu coloquei... Tem muito... As coisas... Eu coloquei... Eu coloquei... Eu coloquei... Eu coloquei... Cosmei... Eu coloquei... Eu coloquei... Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo, tá? Não esqueça de deixar o seu like aí pra mim, que me ajuda bastante, tá bom? Já consegui chegar nos 300 inscritos aqui no canal. E eu queria muito agradecer vocês, as que chegaram agora aí. Sou muito, muito grata com vocês e muito obrigada pela companhia de sempre, tá? Tô muito feliz. E é isso, gente. Não se esqueça de deixar seu like, compartilha o vídeo também. Então, um beijão enorme pra vocês, tá? Deus abençoe todos vocês. E é isso. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau.